Talvez Satoru Gojo seja a maior personificação da perfeição que temos hoje no mundo dos animes. Podemos iniciar a nossa análise com uma afirmação de Jijia Kutame durante o Fanbook de Jujutsu, onde é jeito que Satoru Gojo pode fazer qualquer coisa que ele tente, por mais complexa que seja essa coisa. Mas ao mesmo tempo, é jeito que por ele conseguir fazer isso, Gojo evita se envolver demais com qualquer coisa, e de acordo com ele mesmo, isso seria para o bem das próximas gerações. Durante o capítulo 65 e 79 de Jujutsu, conhecemos um pouquinho mais do passado de Gojo, ainda em sua adolescência, onde é abordada uma das missões mais importantes da sua vida como xamã, e também explicado um pouquinho mais de seu nascimento com os Seis Olhos. Então, para começarmos do início, temos que ir lá para o capítulo 71, onde temos a citação de Fushiguro Toji ao passado quando se encontrou pela primeira vez com o Gojo dos Seis Olhos. Abre aspas. Uma vez, fui ver o pequeno Gojo dos Seis Olhos, ver o porquê de todo aquele alvoroço. Foi a única vez em minha vida que uma pessoa notou minha presença enquanto eu a seguia por trás. Fecha aspas. Isso nos mostra a percepção que os Seis Olhos dá a Gojo, não sendo algo que foca apenas na energia amaldiçoada, mas literalmente qualquer coisa que esteja próxima do xamã. Inclusive pessoas como Toji, que são especiais por sofrerem da restrição celestial. No caso de Toji, não tem energia amaldiçoada alguma. Para completar essa informação, podemos ir lá para o capítulo 96, onde vemos que quando o Gojo nasceu, ele mudou totalmente as regras do mundo do Jujutsu. Antes disso, as maldições estavam aumentando bastante em grande quantidade, e os xamãs estavam podendo ganhar muito dinheiro através das recompensas dadas por essas maldições, pela caça delas, principalmente os próprios usuários de maldições. Mas quando o Satoru Gojo nasceu, ele mudou totalmente as regras. Alguns usuários de maldições do passado que pretendiam caçar o Gojo, afirmaram o seguinte assim que viram o garoto pela primeira vez. Abre aspas. A força das maldições veio aumentando o passado dos anos. Naquele momento entendiam o porquê. É por causa dele. Por causa de Satoru Gojo. É como um recorde de atletismo que parecia impossível de ser quebrado. Ou quando o patinador tem que colocar mais giro em seus pulos por ter muita habilidade. Quando Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi alterado. Fecha aspas. Se nos mantermos no passado do Gojo e fomos lá da missão da Riko, podemos nos apegar em dois pontos. O primeiro ponto é a relação de Gojo com o Suguru Geto. Onde ambos afirmam com todas as palavras que ambos são os mais fortes. E também eram os dois casos especiais de três conhecidos. Gojo nessa época tinha alguns pensamentos meio controversos em relação aos que ele desenvolveu em sua vida adulta. Ele se questionava o porquê de os mais fortes teriam que proteger os fracos. Ou sobre como isso aqui não fazia sentido algum. Dizendo novamente com todas as palavras que ele odiava esses ideais. E de algum modo, ele colocou um piso em cima de Geto para decidir qual seria sua moral. Afinal, o Suguru Geto era literalmente a única pessoa que Gojo confiava e aceitava de algum modo a opinião. Com as outras pessoas ele era apenas babaca. Tanto que quando ele pergunta ao Geto no capítulo 76 se eles deveriam matar todos os fiéis que estavam zumbando da morte da Riko. Geto convence Gojo que eles não deveriam fazer isso. Já que seria algo sem razão ou também sem sentido. Fazendo Gojo sem questionar se os xamãs realmente precisariam de sentido para agirem. Mas esse diálogo aos poucos está dando algo bem importante mais pra frente. Quando ele tem que lidar com a decisão de Geto em seguir o caminho de eliminar todos os xamãs. Isso em prol de um mundo livre de maldições. A reação de Gojo a isso é de surpresa. Nem com seus seis olhos, pensamento acelerado, reflexões. Ele nunca imaginou que Geto seria capaz de fazer o que fez. E esse aqui também é um momento importante porque é aqui que Gojo começa a criar sua própria moral. Sem ser influenciado pelas pessoas. Então ele pensa mais por si mesmo. E tenta chegar a algumas conclusões que ele possa levar pra vida. Se você tem interesse em saber qual era o plano do Geto e o que ele fez. Aqui no canal temos um vídeo já falando sobre. No capítulo 11, Gojo falou que ele tem um sonho. Algo que já reflete bastante seu amadurecimento como adulto. Então ele nos diz, abre aspas. Eu tenho um sonho. Como você sabe, a fundação é um covid maldade no mundo da magia. Os idiotas parados no tempo, nepotistas, arrogantes e simplesmente os babacas. Também é uma feira de frutas podres. Eu vou resetar essa bagunça toda que é o mundo da magia. É fácil matar todos os caras do topo, mas eles seriam substituídos e nada mudaria. Qualquer um que saia simplesmente matando os outros, não terá seguidores. E por isso escolheu a educação. Para criar companheiros fortes e também espertos. Ele também afirma com todas as palavras desse capítulo. Que ele não aceita o que os velhos estavam fazendo pitadori. Afinal, tirar a juventude das crianças era simplesmente imperdoável para Gojo. Talvez ele tenha chegado nessa conclusão através de tudo que ele passou e viu acontecer com quem ele era próximo. Onde tanto ele quanto o Geto ou outros xamãs poderosos tiveram extremas dificuldades na infância. Por simplesmente nascerem poderosos. O mundo Jujutsu devia abrir as portas para as pessoas e guiá-las por um bom caminho. Não ameaçá-las destruir suas vidas. Era contra tudo isso que Gojo lutava. E esses eram seus novos ideais. Outra vez que ele fala sobre isso é no capítulo 2 de Jujutsu Kaisen Zero. Quando a maldição de classe especial Rika Orimoto se manifestou pela primeira vez na obra. E nesse momento ele foi conversar com os superiores da escola Jujutsu. E lá na área do alto escalão, Gojo sofreu uma ameaça. Onde aqueles velhos falaram para ele que a execução do Yuta havia apenas sido adiada e não cancelada. Ou seja, o xamã ainda corria riscos. E de frente com tudo isso, Gojo respondeu da seguinte forma. Abre aspas. Agora vamos falar um pouquinho mais do início da história e dos poderes de Satoru Gojo. No capítulo 2, Satoru muda o seu discurso do passado com o Geto. E dessa vez ele afirma, eu sou mais forte. E isso já acontece desde a época que ele estava ainda com o Geto. Onde o próprio Suguro afirma um ano depois dos acontecimentos com a Riko. Que Satoru Gojo se tornou mais forte. Satoru herdou duas técnicas de seu clã. Ele foi o primeiro em 400 anos a ter essas duas habilidades juntas. Os seis olhos que já falamos anteriormente e as técnicas limitadas. Essa que se trata da pura manipulação do infinito. De acordo com o Miguel e sua luta com Gojo em Jujutsu Kaisen Zero. É o seguinte. Abre aspas. O Jujutsu limitado. Uma manipulação precisa de poder amadoçoado. Que interfere na manipulação do espaço. Fecha aspas. A técnica se trata desse controle inuncioso em nível atômico. E pra isso. Pra poder usar o máximo potencial da técnica. O usuário deve nascer com seis olhos. Caso contrário. Ele vai ter que aceitar a manipulação do infinito abaixo da média. Caso ele use em nível atômico sem ter os seis olhos. Ele apenas irá fritar o seu cérebro. Os seis olhos. Entre aspas. Completa a técnica limitada. Pela aceleração cerebral. O que permite o multifuncionamento do corpo. Em vários quesitos. Durante as situações de batalha real. Adicionando tudo isso que eu falei até agora. A energia reversa. Usa a energia positiva. Temos agora o limitado dos seis olhos. Podendo ser usados em seu potencial máximo. Ou seja. De forma ilimitada. A energia reversa. Se trata no mundo Jujutsu. De algo como a energia positiva. Como falei antes. Criado através da multiplicação de energia maussoada. Ou seja. É algo bem desgastante. E também extremamente complexo para humanos. Normalmente. Exclusivo para classes especiais. Que tem grandes quantidades de energia maussoada. Sem ser um classe especial. Só vimos Hakari. E Shokieiri podendo usar. O primeiro. E um momento bem específico. Que seria em sua expansão de domínio. O ilimitado permite a Gojo. Uma manifestação de vários aspectos do infinito. Então vamos pensar agora com a neutralidade limitada. Ou que conhecemos como Moog. O infinito. Se trata do próprio conceito da palavra. Algo que não acaba. Gojo. Usa isso como uma barreira em volta do seu corpo. Onde ele cria um infinito entre ele e seu inimigo. Então independente do ataque. Acertá-lo é impossível. Já que quanto mais perto o ataque chega. Mais longe ele está. Dando a sensação de desaceleração. Até que simplesmente o ataque se dissipe por falta de força. E com a ajuda dos 6 horas de treino. Gojo conseguiu até mesmo. Distinguir o que entra e sai de seu Moog. Reconhecendo o tipo de objeto e a sua letalidade. Indo de facas a um simples pingo de chuva. Classificando o que entra na sua área de defesa. Por periculosidade. Velocidade. Força. E massa. E agora chegamos ao próximo passo do infinito. O azul. Ou melhor. A atração. Com o azul. O Gojo consegue gerar o efeito de atração. Onde Satoru. Amplifica sua energia amassuada. Gerando uma ruptura no espaço. Forçando aquele espaço a se preencher com o se está ao redor. E por isso. Ao efeito de atração. Essa técnica se assemelha muito. Mas muito mesmo. A um buraco negro. Tanto que Gojo pode usá-la para esmagar os alvos. Assim como ele demonstra para o Itadori. Em suas primeiras conversas sobre a técnica herdada. Tá ligado quando ele foi lá e amassou a laxinha com magia? Então. No caso quando ele amassou e ela já ficou toda girada amassada. Aquilo ali foi o azul do Gojo. A sua técnica herdada. E assim chegamos ao vermelho. Algo bem mais interessante. Essa técnica. Exige o uso da energia reversa para ser utilizada. Ela se inicia sim como o azul. Mas causando uma inversão de energia no momento do uso. Assim. Ao invés de fazer efeito de atração. Ele faz o efeito de repulsão. Sendo duas vezes mais potente que o azul. Isso pelo uso da multiplicação de energia amassuada. Para criar energia positiva obviamente. E por fim temos o roxo. Uma técnica secreta do clã Gojo. Que pouquíssimas, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento. E não era vazado também nem para os outros clãs. Para usar o roxo. Gojo deve manipular ao mesmo tempo. Tanto o azul como o vermelho. E fundi-los em nível atômico. Criando assim dois efeitos em um único ponto. Atração e repulsão. Isso causa o efeito de distorção e quebra do espaço. Levando tudo que é atingido a simplesmente a aniquilação completa. Sem ao menos deixar qualquer rastro. Se colocarmos de forma clara. Tudo que está na frente desse ataque. É apagado da existência em um instante. Gojo também desenvolveu com certa facilidade. A sua própria expansão de domínio. O vazio ilimitado. Onde ele prende o alvo dentro de uma barreira. E cria um espaço metafísico. Onde ele sobrecarrega o cérebro da vítima. Uma quantidade absurda de estímulos. Ao ponto de deixá-lo travado no espaço. Alguém forte como Ryomi Sukuna. Também fica sucessivo a essa técnica. De acordo com o mangá. Se uma pessoa comum simplesmente ficar exposta ao vazio ilimitado. Tem uma grande chance de ela ficar lesada pelo resto da vida. Isso por uma exposição de décimos de segundo. Se ficar por mais que isso. O cérebro das pessoas pode simplesmente fritar. Levando elas a morte. O domínio de Gojo é interessante também. Por ele ter controle total sobre as especificações da barreira. Dentro do seu domínio. Conseguindo escolher o tamanho da barreira. E do espaço interior. Além de poder manipular o tempo que ela se expande. E fica expandida. Além de ter expulsão de domínio. Gojo também é especialista em técnicas anti-domínio. No caso. Conhecemos duas delas. O domínio simples. Obviamente. E a queda da emoção da flor. Haka no Jou. Em questões de combate corpo a corpo. Satoru Gojo também é perfeito. Ao ponto de sobressair até mesmo no duelo corpo a corpo. Com Ryomi Sukuna. E também conseguir destruir maldições. Ritualmente poderosas. No corpo a corpo. Como Jou e Hanami. E isso ao mesmo tempo. Tanto que Gojo. Assim como Yuji Tadori. Também é capaz de usar o raio negro. Apesar de não sabermos quantas vezes. Ele pode usar o raio negro em sequência. Com a teca amostrada reversa. Satoru Gojo também conseguiu recuperar o seu próprio cérebro. Ao ser danificado pelo sucessivo das expansões de domínio. Como se estivesse morrendo e revivendo por várias vezes. Algo bizarro para qualquer pessoa. E até mesmo maldições. Tanto que ele e o homem Sukuna. Quebraram todos os recordes. De expansões de domínio no mesmo dia. Expandindo domínio mais de duas vezes. Algo que até então parecia impossível. Até mesmo para o próprio Gojo. Nos capítulos mais recentes de Jutsu Kaisen. Mais especificamente no capítulo 271. É dito que todos os golpes do Satoru Gojo. Se tratam de danos críticos. Já que ele mistura o azul com seus socos. Então é como se fosse um ataque e um contra-ataque ao mesmo tempo. Os próprios Yutokotu e Kinji Hakari. Chegaram a vomitar quando o Satoru Gojo deu um soco neles. Nanami em uma conversa com o Itadori no passado. Explicou da seguinte forma esse fator do Gojo. Abre aspas. E é por coisas como essa que eu considero o Satoru Gojo. Um verdadeiro monstro. O Satoru Gojo. O Satoru Gojo. Legenda por Sônia Ruberti